Fala galera, aqui é o Bucky e sendo em mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos estar falando aí do episódio 10 de Tower of God. É isso mesmo, vou estar falando que vai estar acontecendo nesse episódio 10. Obviamente é parte que irão acontecer aí durante o episódio 10. Beleza galera? Isso é algo verídico, como eu fiz aí os outros do episódio 9 também que aconteceu. Eu vou estar fazendo aí do episódio 10. Galera, eu estou tirando aí do mangá para estar trazendo aí para vocês. Mas claro, contém spoiler, mas nem tanto. Quer dizer, no caso eu vou estar falando de partes, não algo detalhadamente para assim não perder a graça de ver os episódios. Beleza? Então, bora começar. Tower of God episódio 10. Vamos lá galera. Depois que descobriu-se que Rachel havia perdido o uso das pernas e portanto Ban pediu a Kun e Haki ajudá-la para levá-la ao topo da torre. E mais tarde, naquele dia Ban descobriu que havia passado no teste de posição. Foi então também revelado que para Rachel continuar subindo a torre, um irregular teria que consultar o guardião do chão. E logo, Ban admitiu a congregação que era um irregular e jogou direto nas mãos de Hill. Após os resultados, todos os participantes que foram aprovados decidiram ficar do lado de Ban em sua rota pela torre através de testes direcionados pelo guardião. Apesar das implicações de ajudar um irregular. Na espera antes do exame final, no segundo andar, Ban compareceu ao funeral de Ho e treinou em combate corpo a corpo com Androze. Então galera, é isso que vai estar acontecendo no episódio 10 de Tower of God. Lembrando a todos galera que o episódio sai toda, toda quarta-feira. Já estou aí falando para vocês, toda quarta-feira entre quarta e quinta, dependendo do site que você está assistindo. Eles liberam quarta ou quinta-feira entre esses dois dias. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui, como vocês já sabem, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau tchau.